Alô, amigos da GCS TV, sejam muito bem-vindos ao programa Na Cobertura com Birabelo. Muito obrigado pela parceria, pelo carinho e pela audiência de sempre. Acompanhe a GCS TV no YouTube, aí na tela para vocês acompanharem, gcstv no youtube.com. Lá vocês vão encontrar os programas anteriores, tem 111 programas gravados, muitas entrevistas legais, todas arquivadas no canal gcstv no youtube.com. E é claro, depois manda aquele like para a gente, o like é muito importante para o desenvolvimento do programa, desenvolvimento do canal. E aproveitem para me seguir no Instagram, aí na tela para vocês anotarem e me seguirem. Arroba, bira com y, ponto, belo com dois l's, para que a gente possa bater aquele papo, trocar aquela ideia. O programa dessa semana, minha gente, está muito legal. Eu fiz uma entrevista com o Giano Bianconi, é mais um brasileiro trabalhando no exterior. O Giano jogou basquetebol no Brasil, é de Caruaru, de Pernambuco. Depois foi para São Paulo, jogou no Palmeiras, jogou na Unisanta e foi para os Estados Unidos. Hoje ele está na Universidade do Havaí, assistente técnico da universidade, fazendo um trabalho muito legal. Eu garanto que vocês vão gostar do papo. Roda aí, galera! Galera do programa Na Cobertura com o Birabella, é um prazer enorme essa semana. A gente recebeu o Giano. O Giano é mais um brasileiro trabalhando no exterior, trabalhando nos Estados Unidos, no Havaí. O Giano que tem uma vida muito legal, uma carreira muito legal no basquetebol. Daqui a pouco ele vai contar para a gente, mas ele hoje trabalha na Universidade do Havaí. E ele vai falar daqui a pouco sobre o que ele faz, o momento atual dele, o que ele está projetando para o futuro. Mas é claro, antes de qualquer coisa, minha gente, vamos dar as boas-vindas ao nosso convidado. Sejam muito bem-vindos, Giano. Muito obrigado, Birabella. É um prazer e uma satisfação enorme para mim estar participando desse programa, especialmente por você, um dos ícones do nosso basquete. Eu lembro, pequeno, assistindo a Liga Nacional com você como comentarista. E para mim é uma satisfação enorme estar participando desse programa com você. Muito obrigado, Giano. Um programa que se sente honrado a cada semana trazendo uma personalidade do basquetebol. E a gente tem encontrado muitos brasileiros trabalhando no exterior, muitos brasileiros trabalhando aqui internamente, com projetos sociais maravilhosos. E a gente traz o programa na cobertura com o Birabella, meu amigo. Já está na edição de número 112. São 112 programas, esse é o programa de número 112, ou seja, 111 programas já gravados, arquivados no YouTube, no canal GCS TV, para você, se quiser acompanhar, vai lá e curte muitas entrevistas legais. Giano, antes da gente falar do seu momento atual, o que você está fazendo aí no Havaí, o que te levou ao Havaí, como é que foi essa história toda. Enfim, a gente gosta de saber, um pouquinho lá para trás, puxa bem lá para trás mesmo, como é que você se inseriu no esporte, principalmente no basquetebol. Conta aí para a gente a sua trajetória no basquetebol, Giano. É bom, meus pais são educadores, né? Minha mãe era professora, ela é aposentada agora. Meu pai é professor de educação física. E ele também era preparador físico de um time de futebol. Eu sou natural de Pernambuco, de Caruaru, e meu pai trabalhava no Central Esporte Clube, lá em Caruaru, como preparador físico. Então, eu cresci dentro de um campo de futebol, assistindo treinos, jogos. E aí que o bichinho do esporte me picou e comecei, né? E eu já era muito grande, desde pequeno. Agora não tão grande, né? Mas quando eu era pequeno, eu era grande para a minha idade. E eu comecei jogando futebol, como todo mundo no Brasil faz, mas eu não era muito bom. E meu pai viu isso, como ele estava envolvido com futebol sempre. Ele percebeu isso e ele falou para mim, você vai fazer outro esporte. Futebol não vai dar nada para você, né? Legal essa história. E eu comecei a jogar basquete. Na escola, a competição na minha cidade era muito grande, pelos jogos escolares. A cidade parava nos anos 90. Começo dos anos 90, 91, 92. Então, a cidade parava para ver os jogos. E eu sempre me destaquei muito no basquete, né? Pela minha altura, eu era um pouco veloz também. E meu pai teve a ideia de me mandar para São Paulo. Porque eu tinha uma avó e ainda tenho uma tia que mora em São Paulo. E elas moravam bem perto ali do Palmeiras. E minha tia tinha um só. Ela é dentista. E ela tinha um sócio que era um dos diretores do basquete amador do Palmeiras. Então, aí foi por essas conexões aí. As coisas foram se encaixando. Foram se encaixando. E eu lembro que em 92, nas Olimpíadas de Barcelona, antes de eu ir para São Paulo, eu estava assistindo o jogo de basquete do Brasil contra os Estados Unidos. E essa é uma história legal, porque eu sempre fui armador. Manda aí que a galera gosta de história. Manda aí. Eu sempre fui armador, né? E um dos meus ídolos era o Oscar e o Kadum. Kadum era o armador da seleção brasileira, né? E aí eu assisti no jogo e tal. Adorava. Aí quando eu cheguei em São Paulo, o Kadum estava jogando no Palmeiras. E foi quando eu comecei em 93, no Mirim do Palmeiras. E o Kadum era no adulto. E eu lembro que depois do treino do Mirim, que acabava às quatro horas da tarde, mais ou menos, o adulto começava o treino. E o Kadum estava lá na arquibancada para entrar. E eu congelei, cara. Quando eu saí do vestiário para ir embora para casa, eu vi o Kadum, eu congelei, cara. Eu falei, meu Deus. Aí pedi autógrafo para ele e tal. E três anos depois, Bira, eu comecei a jogar no principal em 96. E o Kadum estava na equipe. Então, eu tive o privilégio de jogar com o meu ídolo. Sabe? Então, é... São histórias que o basquete apresenta para a gente. Não tem preço, né? Isso até hoje. Você sabe que eu faço muito recap de NBA, envio para o databasket.com.br, que é o site do Marcel. Todo dia eu faço resumo dos jogos da NBA do dia anterior. Já há três, quatro temporadas que eu venho fazendo isso. Todo dia está publicado. Quem gosta de NBA vai lá ver. Eu faço um resumo, jogo a jogo, e mando lá, envio lá para o Frederico Batalha, ele publica. Enfim, o negócio está bem legal. E eu estava vendo, é claro, nessa confecção, na feitura desses recaps, desses resumos, eu tenho que pesquisar várias coisas para fazer. Eu vi uma imagem do LeBron James sentando, ele não estava jogando, no jogo contra o Golden State Warriors, e ele sentou, tinha uma cadeira vazia, ele sentou ali na primeira fila, na fila do gargarejo, e tinha uma menina do lado dele. Quando a menina viu o LeBron do lado dele, ela colocou as duas mãos assim, não acreditando no que estava acontecendo. Então, exatamente essa história que você contou. Mas vamos lá, manda aí. Então, essa imagem da menina está rodando o país inteiro aqui. É uma coisa bem legal. Isso aí, isso aí, isso mesmo. Então, é isso aí, gente. Muito legal a trajetória. Agora, eu gostaria que você falasse um pouquinho. Você quer falar um pouco mais ainda sobre esse teu Palmeiras, e depois você foi para o ano? Fala um pouquinho mais. Vamos lá. Foi. Aí, em 93, eu comecei no Mirim do Palmeiras, e fiquei lá até o primeiro ano de adulto. E nas Olimpíadas de 96, estava tendo uma transição. A Parmalat estava saindo do Palmeiras, então, eles não tinham mais financeiramente aquele poder de contratar jogadores. E o Lula foi... O Edivar saiu do Palmeiras, e o Lula entrou no Palmeiras, e o Lula começou a falar com os técnicos da base, e falou, você tem algum menino que quer começar a treinar no principal? Fala para eles virem. Os treinos serão cedo, porque eu sou comentarista, e eu tenho que comentar os jogos de basquete. Então, os treinos vão ser 5 horas da manhã. E eu estava no Cadete, Cadete é sub-15, sub-15 eu acredito hoje. Sim, sim. E foi quando o meu técnico, o Padola, falou, quem quiser ir treinar no adulto... Você teve uma escola boa, hein? Padola, Lula... Eu tive o Tácito, teve muitos técnicos. E eu não pensei duas vezes, Bira. Eu falei, pô, é a minha chance, né? Então, eu fui treinar muito cedo, eu morava do outro lado da cidade, minha tia tinha um consultório lá perto, do Palmeiras. E eu não pensei duas vezes, falei, a minha oportunidade está aí. E eu fui treinar, e o Lula viu que eu tinha um pouco de talento, e me efetivou no time, de 96 até o 2008, eu fiquei com um profissional aí no Brasil. Maravilha. Depois saiu, foi para o Unisanta, foi jogar com medalha? Fui jogar com medalha. Assim que eu saí do Palmeiras, eu fui jogar na Unisanta, que eu fiz um jogo muito bom também contra a Unisanta, foi no primeiro ano da Unisanta, nós ganhamos dele lá em Santos, e o Palmeiras acabou o time, depois daquele campeonato paulista, e o medalha me chamou para ir jogar com ele. A medalha conta essa história. Vou levar esse menino para lá. Mestre medalha. Isso aí, grande medalha. Jano, parabéns. Fala. Teve até um lance curioso também, que teve jogando contra a Unisanta, uma bola de um corta-luz lá, que eu estava na defesa, e o Rafael Rigoni, meu amigo hoje. Rafael Rigoni. A gente se enroscou lá, e ele pegou uma falta intencional, quase foi expulso do jogo, e no outro ano eu estava jogando com ele, aí a gente virou super amigo, Rafael Rigoni, grande abraço para ele. O medalha conta muito uma história do Rigoni, jogando contra o Coque Ribeirão Preto, do Chaim, lá em Ribeirão Preto, e que o Rigoni fez uma partidaça, e chegou perto do Chaim, e falou alguma coisa lá para o Chaim, e deu uma confusão daquelas. Acho que quando entraram na quadra e viram o tamanho do Rigoni, deram aquele passo atrás. Muito legal, muito bacana essas histórias, parabéns pela sua trajetória, parabéns pelo que você já prestou ao basquetebol, e continua, claro, prestando serviço ao basquetebol, mas agora, minha gente, em outro país. O Giano está nos Estados Unidos, ele está no Havaí. Como é que foi isso, Giano? Como é que foi essa oportunidade de viajar, de trabalhar em outro país? De, no momento, estar numa universidade, no staff da universidade, como assistente coach, assistente técnico, enfim. Conta para a gente um pouco dessa sua história, e que você hoje é uma pessoa respeitada dentro da sua equipe, dentro do Havaí. Enfim, vamos lá. Bom, essa vontade de vir para os Estados Unidos começou quando eu estava lá na Unisanta. O Rolando Ferreira, o primeiro brasileiro para a NBA, a gente morava no mesmo prédio. Então, eu sempre ia para a casa dele, depois dos treinos, ele vinha para a minha casa, e ele começou a me mostrar fitas de quando ele estava na universidade, jogos dele da universidade, quando ele estava em Houston, na universidade de Houston, jogos dele da NBA. E eu comecei a ter essa vontade de querer ir para os Estados Unidos. Aí eu comecei, assim que eu saí da Unisanta, eu comecei a procurar técnicos e procurar gente que tinha ido para lá, se eles tinham contato, e para poder abrir essa porta para mim. Então, em 2003, eu saí da Unisanta em 2000, em 2003 eu consegui ir para um Junior College em Nebraska. Não sabia nada de inglês, mandei uma fita para o técnico e ele gostou, e ele falou, tá bom, vem para cá, eu quero que você seja o armador da minha equipe. E eu acabei indo para lá, fiquei dois anos lá, na universidade, no Junior College, me formei. Não tive nenhuma perspectiva de me transferir para outra universidade, porque eu tinha uma proposta de ir para a Espanha. Aí eu pensei, eu falei, eu vou para a Espanha por mais dois anos, eu tive um contrato de dois anos na Espanha. Isso foi quando, mais ou menos? 2004, final de 2004. Aí eu fui para a Espanha, fiquei lá o ano inteiro, 2004, 2005. Em 2006 eu voltei para o Brasil, comecei a jogar na Hebraica, fiquei lá um ano e meio. Em 2008 eu recebi uma proposta desse mesmo Junior College para voltar para os Estados Unidos como assistente técnico já. Uma coisa engraçada também, o técnico, o head coach dessa universidade, ele tinha me visto jogar, eu joguei contra ele. Ele era técnico da Universidade do Colorado e a gente jogou contra ele. Eu fiz um jogo muito bom também, contra eles. A gente ganhou deles na prorrogação de dois pontos com uma bandeja minha no final. e ele começou a entrar em contato comigo, falou, eu vim para a Nebraska, se você estiver disponível, eu quero que você seja meu assistente técnico, não sei se você está jogando ainda ou não. E eu vi uma oportunidade aí de continuar com o basquete, porque a vida de jogador é curta, se você pensar. E eu já estava nos meus 20... Estava novo ainda, estava com 28 anos, 29. Mas eu pensei, eu falei, se eu começar a minha carreira como técnico agora, eu vou ter uma longevidade muito grande como técnico. Vou aprender bastante. E eu decidi pegar essa oportunidade, esse desafio. Então, em 2008, eu voltei para os Estados Unidos, para a Universidade de Nebraska, como assistente técnico já. Aí fiquei lá por quatro anos. Aí depois fui para outras universidades, inclusive feminino. Aí você já se colocou no mercado, né? Aí você já se colocou no mercado, já começou a ficar conhecido, começou a mostrar o seu trabalho, os técnicos, enfim. Aí começa toda a vida, exatamente para chegar hoje, né? Aí no Havaí. Como é que você está aí? Como é que você está na universidade? Então, a Universidade do Havaí foi uma oportunidade, assim que apareceu para mim, do nada, né? Minha esposa é aqui do Havaí. Eu conheci a minha esposa lá em Nebraska. Ela era jogadora de vôlei. Inclusive, ela é técnica de vôlei hoje. Ela foi campeã nacional pela Universidade de Nebraska. Americana. Americana. E depois ela transferiu para a Kansas State, foi para a Sweet 16. A família dela inteira é envolvida com vôlei. A mãe dela é do Hall da Fama, do vôlei. Foi quatro vezes campeã nacional pela Universidade do Havaí aqui também. Bom, então eu conheci ela lá em Nebraska. Ela era do Havaí. e a gente nos casamos em 2013. A gente decidiu vir para o Havaí para morar aqui, né? Você já tem filhos? Tenho dois filhos. Um de sete e um de quatro. Dois meninos? Dois meninos. E tenho uma filha no Brasil de 17 também. Opa. E eles vivem dentro da quadra, né? Não minha filha. Minha filha foi mais para o lado acadêmico lá no Brasil. Mas os meninos aqui é 24 horas na quadra. Ou comigo ou com a mãe. Então tem mais dois aí. Ou vou jogar vôlei, ou vou jogar basquete, ou vou jogar sóccer. É, tem que jogar alguma coisa. Igual o avô, né? É. E conversando com o técnico, dois anos atrás, a Universidade do Havaí estava numa transição de técnicos aqui. E o técnico do Havaí, da Universidade aqui hoje, eu conhecia ele por jogar contra ele quando eu estava na Universidade do Tennessee. E eu mandei um e-mail para ele. Falei, técnico, coach, eu estou aqui em Hilo. Vi que você está... Você foi contratado pela Universidade e tal. E ele me chamou para bater um papo e nesse papo aí surgiu essa oportunidade de ser técnico, né? E foi assim que eu comecei. Na Universidade do Havaí, há quase três anos atrás. E eu estou muito feliz lá. E é bom porque ele é daqui da cidade também. Ele tem raízes aqui. A família da minha esposa tem raízes na Universidade. Então, é uma satisfação muito grande estar fazendo parte desse programa. Muito bom. E vem cá, deixa eu te perguntar uma coisa. Se surgir assim um brasileiro interessado em pintar por aí, baixar poeira aí, enfim, chegar em Havaí, pode te procurar? Pode ir para fazer um estágio? Ah, quero ir lá ver a entrevista, ver o programa do Giano. Será que existe a possibilidade de ir lá, fazer um estágio, conhecer um pouco mais sobre o trabalho deles? Enfim. Com certeza, Bira. Com certeza. A gente pode divulgar o contato teu, que é Instagram? Pode, pode. Instagram, pode mandar meu WhatsApp. Então, vamos botar na tela, vamos botar na tela aí, olha na tela aí o Instagram do Giano para vocês entrarem em contato com ele e acompanharem um pouco mais. mesmo que não tenham oportunidade de viajar para lá, que passem a trocar ideias, a trocar informações. Isso é muito importante. Então, está aí. Mais uma vez, galera, aí na tela, esse é o Instagram do Giano para vocês acompanharem um pouquinho o trabalho dele lá. Mas vem cá, como é que está, como é que é a tua rotina aí? Como é que é o dia a dia aí do assistente coach Giano Bianconi? Eu tenho um trabalho aqui, eu trabalho para o governo também, do americano. Então, eu trabalho para o Homeland Security, então eu vou trabalhar cedo, eu acordo duas e meia da manhã, trabalho das quatro e meia até as três da tarde. Os treinos são às quatro da tarde, das quatro às seis. e assim que eu chego no meu trabalho, eu vou para o treino, pego meus filhos na escola, minha esposa volta do trabalho dela também, porque ela é técnica de uma high school, ela é assistente técnica de uma high school aqui de vôlei, e ela tem um clube de vôlei aqui também, no Havaí. Então, eu vou para o treino, treino até as seis, volto, a gente tem uma... Às vezes, depois do treino, a gente tem uma reunião, para ver a estatística do treino, para ver o que vamos fazer para o próximo jogo. Nós temos três assistentes técnicos, então, cada jogo, a gente se divide para fazer o scale report. Assiste fita do oponente, ver quais são as jogadas que eles fazem, quais são as jogadas que nós iremos fazer contra eles, que a gente... Eu aprendi muito esses dois anos, Bira, porque a gente tem uma seleção de mais ou menos, contando as jogadas de lateral, fundo bola, a gente tem mais ou menos 65 jogadas. Então, cada técnico... Então, a gente vê, a gente tenta fazer o match-up, quais são as melhores jogadas que a gente vai colocar contra aquele oponente que vai dar mais certo, qual é a possibilidade de dar certo contra aquele time. Então, se ele tem um time alto, a gente faz mais jogadas para os laterais, para os armadores, se ele tem um time baixo, mais jogadas para o pivô, e assim a gente vai fazendo. Então, a gente vai separando as jogadas, que jogada a gente vai fazer contra aquele time, se tem viagem, a gente tem que programar a viagem, que hora vai sair, que hora vai chegar, porque a gente está isolado, está numa ilha aqui, é muito longe de tudo. E a nossa conferência é no Alasca e na Califórnia. Então, é sempre oito horas, cinco horas de viagem que a gente tem que fazer para chegar nos locais. Então, essa organização tem que estar, sabe, bem definida, tem que estar bem certinha, senão a gente ficar com 15 atletas, mais comissão técnica, sem saber onde... São quantos profissionais na comissão técnica de vocês? Como assistente, são três assistentes, aí tem o diretor de operações, ele que toma conta das passagens, hotel, ônibus... A logística é com ele. Isso. Aí tem o assistente do Athletic Director, que é o segundo no escalão da atlética da universidade. Ele sempre viaja com a gente pela distância, né? Então, se acontecer alguma coisa, ele está lá, é uma facilidade a mais que a gente tem. Como a universidade tem três assistentes do Athletic Director, um está sempre designado a viajar com basquete, que a gente viaja muito. E ele sempre está envolvido com essa logística. E você vai nessas viagens, claro que você vai, em todas elas. Vou, vou sim. E como é que fica esse teu trabalho com o governo? Como eu já estou aqui faz um tempinho, eu tenho essa flexibilidade, né? Então, eu tenho bastante horas que eu posso tirar e continuar recebendo. É uma vantagem muito grande que tem que trabalhar aqui. Cada hora que você trabalha aqui para o governo, você ganha três que você pode estar, que eles chamam de sick leave, é uma coisa... Como se fosse um banco de horas, né? Exatamente. Exatamente. Mas chega no final da temporada de basquete, eu não tenho nada, né? Mas não deixou de atender os dois lados, e atender com qualidade, com excelência. Mas muito bacana, viu? Muito bacana, Giano. Muito legal o teu trabalho. Parabéns. Eu tenho certeza que a galera que estiver assistindo o programa vai se interessar, vai dar um... Eu vou colocar aí mais uma vez aqui, mais uma vez o Instagram do Giano para vocês entrarem em contato com ele. Se quiserem, é claro. E bater um papo, aprender um pouco mais, trocar informações. Muito bacana, meu amigo. Só para encerrar, tem acompanhado o basquetebol brasileiro? Dá para fazer uma análise do basquetebol brasileiro no momento, pelo que você consegue acompanhar daí? Eu tenho assistido alguns jogos, sim, pelo YouTube, principalmente Franca, São Paulo. Eu gostaria de ver mais os outros times brasileiros. eu estou vendo que está vindo uma safra aí muito bacana de jovens, mas eu estou meio perdido como está sendo direcionado esses jovens, como eles estão sendo direcionados nos clubes, a própria CBB, como que eles estão incentivando o basquete em geral. entendeu? Aqui, todo esporte começa na escola. E eu sempre escuto técnicos falar que a gente tem que massificar o esporte e começar na escola. Eu acho muito complicado, porque aqui não tem clube, como tem aí no Brasil. Então, eu acredito que os clubes teriam que abrir essas portas para os atletas. na minha parceria. Exatamente. Entendeu? Eu acho que a gente teria muito mais frutos dessa maneira. Tem muito talento aí no Brasil, tem muita gente boa, tem muita gente inteligente aí no Brasil e só precisam de oportunidade. E não é todo mundo que sabe onde a oportunidade está. Eu tive sorte na vida por ter... Meus pais me incentivaram, são do esporte e sempre me incentivaram a ir buscar o que eu queria. Mas não é o caso de todo mundo, né, Pedro? Sim, são poucos. Exatamente. Exatamente. Tem que abrir um pouco mais para que possa atingir um grande número de meninos e meninas que estão aí ávidos pela prática esportiva e às vezes não encontram espaços. Mas é isso aí, Giano. Muito legal a entrevista. Espero que você tenha gostado do programa. Mais uma vez, parabéns pelo teu trabalho. Vamos mantendo o contato e qualquer coisa que precisar, o programa na cobertura com o Birabello está aqui para divulgar o trabalho, não só o seu, mas de pessoas que você queira indicar. O Biro, olha, tem um brasileiro também, tem um argentino, enfim, um amigo meu aqui que faz um trabalho assim, sabe? O que você acha de fazer um programa com ele? Manda para cá. Manda que a gente agenda aí uma entrevista. e divulga o trabalho. Então, parabéns mais uma vez e fique com Deus aí, meu amigo. Muito obrigado, Biran. Um prazer, uma satisfação enorme participar aí do programa com você. Como eu te falei antes, você é um dos ícones aí do basquete brasileiro. Muito obrigado e o que precisar, estou aqui à disposição. Valeu, Giano. Forte abraço. Valeu. é isso aí, Giano. Muito obrigado pela entrevista, espero que você tenha gostado do programa e sucesso na Universidade do Havaí. O programa na cobertura com o Birabello, minha gente, vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do programa, espero que vocês tenham curtido bastante a entrevista com o Giano e, é claro, nos vemos na próxima semana. Valeu, fiquem com Deus. Fiquem com Deus.